Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Manifesto em Apoio ao TSE, Dia da Advocacia, Papo em Ordem e muito mais. Tudo isso agora, no Orbe Nacional. O presidente da UAB Nacional, Felipe Santa Cruz, cumpriu na última semana a agenda institucional em Pernambuco e participou da inauguração da nova sede da subseção da UAB de Caruaru. Acompanhe. O prédio da subseção possui instalações e equipamentos modernos para atender aos advogados do interior do Estado com qualidade e conforto. A construção da nova sede da UAB Caruaru foi iniciada em outubro de 2020 e concluída em cerca de oito meses. O espaço conta com 430 metros quadrados de área construída, dois pavimentos com espaços amplos, acessibilidade, estacionamento, sala de aula, auditório e co-working. Estamos aqui em Caruaru, num dia, para mim, inesquecível. No meio dessa pandemia, no final, espero eu, desse pesadelo, estamos aqui entregando à advocacia de Caruaru uma nova sede. Está de parabéns à UAB de Pernambuco, o presidente Bruno Batista e a sua direção. De parabéns à UAB de Caruaru, o presidente Fernando Júnior. É hoje um dia inesquecível por isso. É imaginar que uma sede foi erigida em oito meses, no meio dessa pandemia, e que ela é um símbolo do nosso renascimento. Aqui não tem luxo, aqui não tem mármore, aqui não tem as extravagâncias dos palácios. Aqui é uma catedral, é a catedral da cidadania. A advocacia aqui estará em casa. E não é só a advocacia que estará em casa. Aqui estará em casa o cidadão dessa região que precisa da advocacia brasileira e precisa da UAB. Essa aqui é a concretização de um sonho de 20 anos, da advocacia de Pernambucana, da advocacia de Caruaru e de toda a região. Muitos não esperavam que, em meio à pandemia, nós conseguíssemos inaugurar a sede da nossa maior subseccional. Mas, graças ao esforço de todos, hoje esse sonho está sendo concretizado. Uma sede moderna, funcional e pronta para atender a advocacia de Caruaru, de toda a região e de todos aqueles que acorram até Caruaru, que hoje funciona como a verdadeira capital do agréstio pernambucano. Então, certamente, de parabéns à advocacia de Caruaru, de toda a região, pela concretização desse sonho, sonho de mais de 20 anos e que hoje, efetivamente, virou realidade. Isso aqui representa não é apenas um prédio de tijolo, cimento, concreto, vidro, mas sim representa o orgulho de ser advogado, a altivez da advocacia. É um prédio moderno que a advocacia poderá usufruir de suas instalações, inclusive com salas de reunião, escritório modelo, onde os advogados, não só de Caruaru e da região, mas de todo o estado, de todo o país, poderá usufruir da estrutura e exercer sua advocacia. Então, um ambiente digno é um local onde toda a advocacia precisa, toda a advocacia necessita. Durante a visita a Pernambuco, Felipe Santa Cruz também se reuniu com o governador do estado, Paulo Câmara. Os detalhes sobre esse assunto você confere em oab.org.br. Agora falando em eventos virtuais. A Escola Superior de Advocacia Nacional tem realizado transmissões ao vivo pelo YouTube da ESA Nacional com conteúdos de interesse prático para toda a advocacia. Desta vez, o debate tratou das eleições em novas mídias, desafios e perspectivas. Confira. A gente tem que pensar na realidade hoje. Primeiro, é uma realidade em que a internet e as novas mídias têm um papel cada vez mais relevante nas eleições. As eleições de 2020, em meio à pandemia, mostraram a força das redes sociais que se transformaram em plataformas, digamos, formidáveis de debate político e, de alguma forma, permitiram que as campanhas chegassem mais perto dos cidadãos, dos jovens. E o problema que a gente começou a ver é, primeiro, que quando você tem o uso das redes sociais para a campanha, na verdade, todos os cidadãos se tornam não apenas consumidores das informações, que era quando você tinha a TV e o rádio, mas também produtores de conteúdo. E, quando você pega as novas mídias, elas são veículos de comunicação que são muito diferentes das mídias tradicionais. Você tem essa interatividade, uma descentralização, transposição de todas as fronteiras, enfim, um baixo custo de acesso. Então, não há, nesse mundo virtual, uma escassez de espaço para publicar. Na verdade, é uma escassez de atenção. Há tanta coisa sendo publicada que você tem um problema de atenção. Não há as empresas concessionárias, nem uma transmissão que a gente fala quase forçada das mensagens aos internautas, embora isso tenha mudado um pouquinho. Mas é preciso pensar que todos os sistemas regulatórios, a regulação que a gente pensava que podia, que aplicava em geral nas campanhas eleitorais, elas estão, em grande medida, inaplicáveis às mídias tradicionais. E o que a regulação das mídias tradicionais é, em boa medida, inaplicável para as redes. E, do ponto de vista do direito eleitoral, você tem diferenças também quanto aos interesses em jogo. Se você fala que uma publicação na internet, às vezes, ela custa muito pouco ou nada. A gente tem o impulsionamento que passou a ser permitido há pouco tempo na legislação eleitoral, que, às vezes, com R$100, você consegue chegar a uma audiência muito maior. Então, do ponto de vista da igualdade de oportunidades, a gente não está falando aqui num potencial de desequilíbrio do jogo político como a gente tinha antes. E há dois problemas. O primeiro é que a regulação, ainda hoje, do uso das eleições nas campanhas eleitorais é uma regulação que reflete, ainda, essa falta de compreensão sobre como funcionam as redes, essas novas mídias. E, de outro lado, a gente pensava que as redes sociais, enfim, as novas mídias seriam o templo da liberdade comunicativa. Mas aí vem o problema da desinformação. Me parece que esse debate tem que ser dividido em duas partes. Porque a gente também tem a impressão de que uma pessoa que tem 25 milhões de seguidores alcançam o mesmo que um canal de televisão. Mas eu não sei. Porque quem define o alcance desse perfil é a rede social. E isso ela não te conta. Isso o canal de televisão não mostra. A gente não tem essa transparência. E hoje, eu acredito na boa fé das redes sociais. Elas parecem do lado da democracia. E o dia que elas não tiverem? A gente vai confiar em quem? Para quem que eu vou ligar? Para dizer se não, mas veja, o compromisso que você assumiu comigo não foi esse. Durante anos, no pós-guerra, a gente discutiu a forma de um controle extremo do conteúdo, que é criminalizar uma fala. Negar o holocausto é criminalização de um conteúdo específico, veja. Porque nós chegamos à conclusão de que, como humanidade, seria melhor que a gente limitasse esse conteúdo de forma extrema. Talvez a gente chegue à conclusão de como humanidade, e aqui eu concordo com o professor Oscar Chans de Munhoz, que disse que a gente vai ter que fazer aqui o mesmo que nós conseguimos, estamos conseguindo fazer com a proteção de dados. Se não for uma organização, uma regulação multinível, não vai funcionar. O que a GDPR fez foi forçar os outros países a regularem o uso dos seus dados, porque senão elas não conseguiam mais movimentar os seus mercados. Se a gente não fizer isso também na regulação das redes sociais, de alguma forma um país forçar o outro, e a União Europeia tem mais condições de fazer isso, não vai dar certo. Então, hoje, Ricardo, eu diria, não me parece a melhor solução limitar o conteúdo da fala de ninguém, por mais abrangência, por mais público que essa pessoa tenha, e isso é um mérito pessoal, e desativar este mérito é desativar parte do que a pessoa tem de mais precioso na democracia, que é a sua condição humana de interferir no processo eleitoral. Toda vez que eu trago uma proibição, eu estou desativando uma qualidade. Confira no YouTube da Escola Superior de Advocacia Nacional a transmissão deste bate-papo na íntegra, além da discussão de outros assuntos. Acesse esa.oab.org.br e fique por dentro. A OAB Nacional participou ao lado de entidades de notória importância institucional para a sociedade brasileira na entrega de um manifesto em defesa da democracia e do processo eleitoral brasileiro ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ato reafirmou apoio incondicional ao sistema eletrônico de votação. A Ordem dos Advogados do Brasil, ministro, externa sua total confiança no sistema eletrônico de votação, manterá a caminhada ao lado da justiça eleitoral, nosso apoio incondicional na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa da nossa Constituição. O sistema eletrônico de votação, para nós advogados que militam no direito eleitoral há muitos anos, nós sabemos que o sistema é altamente auditável desde o início da sua implantação, na implantação dos softwares, dos equipamentos, franqueado a todos os partidos políticos, franqueado ao Ministério Público, franqueado à Ordem dos Advogados do Brasil, franqueados a profissionais de informática. Nós temos diversos mecanismos, como a Zerese, mostrando que não há nenhum voto na urna eletrônica. Nós temos os boletins de urna, que são impressos em cada urna eletrônica ao final da votação, onde cada eleitor pode verificar se seu voto foi ali computado. Então, o nosso sistema é altamente auditável, seguro, eficaz, rápido, e tem a confiança da população brasileira. Nesses 25 anos de implementação, não foi uma implementação de imediato, mas foi um aperfeiçoamento, nós vivenciamos que a justiça eleitoral, a cada ano, a cada eleição, se aperfeiçoa e busca as críticas necessárias para aprimorar o sistema. Nesses 25 anos, ministro, nós não tivemos um único caso de fraude comprovado. Então, a OAB tem a total convicção e confiança no sistema eletrônico de votação e sempre se manterá ao lado da justiça eleitoral, de todas essas entidades extremamente representativas da nossa sociedade civil, na defesa do Estado Democrático de Direito e da nossa Constituição. O documento entregue ao presidente do TSE ressalta, abre aspas, que, lamentavelmente, o processo de erosão democrática prossegue atingindo contornos incompatíveis com o equilíbrio entre os poderes e a manutenção do clima de paz e concórdia entre os cidadãos. Em outro trecho, afirma ser espantoso como, sob o impacto de mais de 550 vidas perdidas na maior crise sanitária já enfrentada pelo país, perca-se tanto tempo e energia em tentar demolir o edifício democrático. Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje tratadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral e de algo que nos é sagrado, o voto. Por fim, o manifesto conclui ameaçar a não realização das eleições de 2022 caso o resultado das urnas possa vir a contrariar os interesses daquele que detém o poder é ofensa grave que não se pode tolerar, porque não são os políticos de plantão nem grupos civis ou militares ligados a ele que determinarão a integridade do processo eleitoral. Tal missão já está confiada à Constituição, guardiã maior da democracia. Fecha aspas. A democracia tem lugar para progressistas, tem lugar para liberais, tem lugar para conservadores, só não tem lugar para a intolerância, para a violência, para a agressividade, para a inaceitação do outro. Nós podemos concordar, nós podemos divergir, mas o que caracteriza o mundo civilizado é a capacidade de tratar todas as pessoas com respeito e consideração, mesmo na divergência. A vida democrática hoje é feita de um debate público permanente entre pessoas livres e iguais que se tratam com respeito e consideração. E acho que é esse o caminho que nós devemos percorrer. Eu li uma certa vez, e gosto muito dessa passagem, a gente na vida ensina sendo. E, portanto, nós procuramos ser e nos comportar de acordo com os valores que nós defendemos. Neste mês, dia 11 de agosto, é celebrado o Dia da Advocacia, uma homenagem aos profissionais que contribuem pela defesa do Estado Democrático de Direito e, sobretudo, pelos interesses dos cidadãos perante a justiça. Esse não é um dia comum para a advocacia brasileira. Nós celebramos o nosso 11 de agosto, dia da criação dos cursos jurídicos no nosso país, o dia do advogado, da advocacia, um dia que adoramos, que faz parte da nossa vida, um dia de autoestima, de uma forma muito especial. Os últimos meses foram muito duros. Perdemos colegas, parentes, amigos, perdemos clientes, vivemos a pior crise econômica da história do nosso país. Sobreviver tem sido a nossa grande tarefa. A Ordem dos Advogados tem enfrentado dificuldades que nós achávamos que tinham ficado no passado. Combate à defesa da própria democracia, da Constituição, à defesa do Estado Democrático de Direito. Então é um dia que temos muito para refletir, talvez pouco para celebrar. Pensar no futuro, pensar nos próximos passos, pensar que precisamos construir uma advocacia firme, capaz de acreditar num país mais justo e defender no cotidiano o exercício da nossa profissão. Pensar que milhões de brasileiros, nesse exato momento, precisam de um advogado e de uma advogada. Pensar no modelo da advocacia para dar essa resposta. E que judiciário nascerá deste momento de crise? Nós não acreditamos no judiciário apartado do povo, trancado em condomínios, funcionando através da tela do computador. Então é um dia da advocacia especial. Acho que há pouco a celebrar mesmo nos últimos meses, mas há muito para pensar no futuro. Isso é algo que podemos celebrar, é a tradição da advocacia brasileira. porque ela não se verga, ela não se dobra, ela tem coragem e ela contribui não só com seus interesses. A sua maior contribuição é com um sonho chamado Brasil. Feliz dia do advogado a todos os advogados e advogadas do nosso país. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido. Não saia daí. O vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, foi o convidado de mais uma edição do programa Papo em Ordem, comandado pelo presidente nacional da UAB, Felipe Santa Cruz. Na ocasião, eles trataram do trabalho de transparência realizado no TCU, os impactos da pandemia da Covid-19, paridade de gênero e eleições. Veja. Como você avalia os trabalhos do Tribunal de Contas, a questão da transparência, nesse período pandêmico, o que avançou, o que se viu prejudicado? A verdade é que, do ponto de vista dos trabalhos do Tribunal, eu tenho para mim que a chegada desses meios tecnológicos ajudou bastante. E eu digo por quê. Se nós formos pegar, eu não tenho aqui na minha mão essa estatística, mas a participação, por exemplo, de advogados nas sessões, em sustentações orais, cresceu bastante. Por uma razão muito simples. O Tribunal de Contas da União, assim como os tribunais superiores aqui em Brasília, o Supremo Tribunal Federal, tem jurisdição nacional. Para um advogado solicitar e produzir uma sustentação oral, ele precisa pegar um avião, chegar na véspera, fazer a inscrição, chegar no início da sessão. Muitas vezes ele passa a tarde inteira na sessão de julgamento, esperando o seu processo ser apregoado. Às vezes nem é apregoado, fica para a sessão seguinte. E nós sabemos as dificuldades de quem é advogado. Agora, o advogado, até no caso do TCU, ele até uma hora antes da sessão pode solicitar a produção de sustentação oral e vai ser chamado ali no momento exato. Não há adiamento de processos com pedido de sustentação oral. Então, eu penso que, nesse particular, a tecnologia ajudou muito, porque permitiu que aquele advogado lá do interior, que não teria condição, o cliente não teria condição de pagar uma passagem aérea para ele se deslocar à Brasília ou ao edifício do Tribunal de Contas da União para fazer o seu trabalho. Certamente, a tecnologia facilitou. Por outro lado, eu tenho sido um observador atento e um defensor árduo daquelas prerrogativas que cercam o devido processo legal e contraditório. E exemplifico. Outro dia, nós estávamos em sessão no TCU e a plataforma YouTube saiu do ar. Não a plataforma YouTube, mas o canal do TCU no YouTube saiu do ar. Os advogados que estavam para produzir sustentação oral, já inscritos, eles não acessam pelo YouTube, eles acessam pela plataforma Teams, no caso do TCU. Mas os demais assistem pelo YouTube. Eu fui avisado por um conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Distrito Federal, Francisco Caputo, de que o canal do TCU estava fora do ar. E eu perguntei, na hora, eu estava em sessão, ele me mandou por um WhatsApp, alguém por quem eu tenho liberdade para trocar mensagens por telefone. e no momento eu não entendi como é que aquilo poderia prejudicar. Ele falou assim, ministro, não necessariamente o advogado que solicitou a inscrição para produzir sustentação oral é o que precisa acompanhar a sessão. O princípio da publicidade não é só para os advogados que estão inscritos na sessão, é para todos. Uma sessão do TCU eletrônica que não é transmitida pelo YouTube é uma sessão secreta, ou uma sessão em que foram admitidos apenas aqueles que estão na plataforma Teams. Quando o conselheiro Francisco Caputo me informou isso, imediatamente eu interrompi a sessão, pedi a palavra à presidente, hoje eu sou vice-presidente da corte, mas eu pedi a palavra à presidente do tribunal e pedi, presidente, suspenda imediatamente, recebi uma provocação da Ordem dos Advogados do Brasil, entendo que é pertinente, nós temos que suspender até que o nosso canal me mutir de volta. Porque só aí o princípio da publicidade, que é um princípio constitucional, estará satisfatoriamente obedecido. E eu acho que há algumas questões que a tecnologia vem nos apresentando. Por exemplo, Felipe, houve, num determinado momento, quem defendesse que os tribunais recebessem a sustentação oral gravada. Eu fui contra isso do TCU, de jeito nenhum. O advogado tem o direito de interagir com o magistrado. Ele não pode ser obrigado a falar para uma câmera e aquela imagem ser reproduzida na sessão de julgamento. Porque o bom advogado, e nós sabemos disso, você é um grande tribuno, sabe o que eu disse, o bom advogado, ele calibra o tom de voz de acordo com as reações dos espectadores. E quando você fala para um colegiado de nove, você chama pelo nome aquele ministro que proferiu um precedente importante, você chama a atenção do outro, que você sabe que é mais sensível a determinado argumento. E isso tudo certamente é retirado do advogado se ele for obrigado a gravar uma sustentação oral para uma câmera apenas. Então, eu fui radicalmente contra e o TCU não implementou isso. eu não sei se algum outro tribunal chegou a fazer isso no começo, mas pelo que eu saiba, hoje já não se fala mais nessa questão. Mas eu acho que são formas que a gente vai descobrindo com o tempo e que bom que nós temos uma ordem dos advogados do Brasil tão atenta, tão vigilante e capaz e com credibilidade de apresentar para os tribunais essas questões. A transmissão deste bate-papo você confere no YouTube da OAB Nacional e também na programação da TV Justiça. Não perca! A ESA Nacional promove nesta semana uma série de eventos virtuais que fazem parte da Semana Jurídica 2021, LGPD e seus reflexos nos principais ramos do direito. Serão cinco dias de palestras com a realização de 19 painéis comandados por profissionais consagrados que farão um apanhado das alterações trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. O ciclo de palestras acontece em caráter virtual e gratuito. A semana começa bastante movimentada. Nós tivemos o início da nossa Semana Jurídica em comemoração ao mês do advogado que neste ano é dedicada a discutir os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nos mais diversos ramos do direito. nós tivemos a palestra inaugural dos professores Ricardo Campos da Universidade de França e do ministro do STJ Ricardo Cueva tratando da origem e das perspectivas as tendências da proteção de dados no Brasil e no mundo. Na sequência nós tivemos a professora Juliane Domingues e a professora Cláudia Lima Marques tratando do direito do consumidor e a proteção de dados nos próximos dias teremos diversos professores discutindo os impactos da LGPD do direito civil no direito penal discutindo a utilização da inteligência artificial e os reflexos da LGPD nessas ferramentas na utilização dessas ferramentas tecnológicas e continuaremos recebendo nomes como o professor Técio Sampaio Ferraz professor Rodrigo Bertosi a ministra do Supremo Tribunal Carmen Lúcia tratando de um tema de grande interesse prático para todas as advogadas e advogados do Brasil então ainda dá tempo vá à página da ESA Nacional do Conselho Federal do OAB e faça a sua inscrição e venha participar deste importante evento O presidente da UAB Nacional Felipe Santa Cruz celebrou o trabalho de mobilização feito pela Ordem em conjunto com outras entidades de classe na atuação contra a tramitação da PEC 108 que tratava da natureza jurídica dos conselhos profissionais e trazia perdas para a sociedade e para a defesa da cidadania Eu quero dividir com cada advogada e cada advogado do Brasil uma angústia que tem me ocorrido acometido durante todo esse mandato Desde o início desse mandato com a posse do atual governo federal foram apresentadas ao Congresso Nacional PECs e iniciativas de fragilização dos conselhos profissionais em especial fragilização da OAB Por quê? Eu te pergunto você já parou para pensar por quê? Porque a OAB representa a sociedade civil porque não querem uma OAB forte na defesa do meio ambiente não querem uma OAB forte na defesa dos direitos humanos não querem uma OAB forte na defesa da diversidade sexual não querem uma OAB forte na defesa dos povos indígenas Qual tem sido o nosso trabalho? Defender a ordem dos advogados que é defender o cidadão e dessa ameaça dessa ameaça de fragilizar a nossa entidade a retirada da PEC 108 que só foi efetivada porque o governo não tem força para passar essa PEC é mais uma vitória da Ordem dos Advogados dos conselhos profissionais para que possam continuar prestando o seu serviço ao Brasil cumprindo a sua missão com coragem com destemor sem dever a ninguém com independência como deve ser Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui Se quiser conferir tudo o que a OAB vem fazendo não deixe de seguir a gente nas redes sociais Nos vemos na próxima semana Até lá!